Nesse vídeo eu quero comentar com vocês tudo que a gente viu até agora sobre o novo Dragon Age Vamos falar sobre o que eles mostraram do game até agora e o que o estúdio revelou durante essa semana Depois de alguns anos sem revelar nada sobre o game, nessa semana durante o período da Summer Game Fest A EA e a BioWare mostraram um trailer de revelação do game Onde a gente conseguiu ver ali um pouco da ambientação e da vibe do jogo Além dos personagens e a confirmação do novo nome do game Que antes se chamava Dragon Age Dread Wolf e agora passou a se chamar Dragon Age The Veilguard Inclusive eles comentaram que mudaram o nome do jogo porque antes ele... esse nome ele focava mais no vilão, né? E eles queriam que o nome fosse focado em nós, né? Os heróis que devem proteger Tedas, né? Eu achei interessante essa explicação deles Além do trailer, a gente viu também uma gravação de gameplay mostrando mais de 15 minutos do jogo Olha, tanto o trailer como essa gameplay que eles mostraram acenderam meio que um sinal de alerta ali na comunidade Principalmente entre os fãs da franquia Muita gente achou o game focado demais em ação Então aí começaram a surgir alguns rumores ali A galera começou a perguntar Será que esse novo Dragon Age seria menos RPG e seria mais um game de ação com elementos de RPG? E alguns também criticaram o estilo visual do jogo Que estaria lembrando ali em alguns momentos uma vibe mais Fortnite E alguns ficaram em dúvida também sobre a quantidade de skills que cada personagem vai poder equipar E se a gente vai ter um sistema de progressão mais complexo, né? Que é o que a galera que é fã de Dragon Age realmente curte Bom, como não foi possível ver todos esses detalhes na gameplay que eles compartilharam durante essa semana Então a própria diretora do jogo, a Corinne Bush, compartilhou algumas informações Para esclarecer parte dessas dúvidas da comunidade E ela mesma comentou que enquanto alguns games da franquia, da própria BioWare, né? Como Mass Effect, a gente tem uma estrutura de RPG de ação com muita ação E alguns elementos de RPG na franquia Dragon Age O foco é exatamente o oposto Aqui no Dragon Age The Veilguard, a gente vai precisar fazer algumas poucas missões ali logo no início E aí logo a gente vai desbloquear a árvore de habilidades E cada vez que a gente umpa um level do personagem, a gente vai ganhar um ponto de habilidade E olha só, a diretora do jogo prometeu uma árvore de skills enorme Sendo cada árvore de skills feita sob medida para a classe que a gente escolher ali para o nosso personagem E aparentemente essa árvore de habilidades vai ter aquele formato estilo teia de aranha, né? Então, por exemplo, eu vou jogar de mago no jogo Aí a minha árvore de habilidades vai ficar no centro ali com as skills básicas de mago E a partir dali vão ter as ramificações de habilidades que eu quero desbloquear depois disso E aí um ponto interessante, né? A Corinne Bush, ela comentou que é muito fã da franquia Final Fantasy O que eu acho um ótimo sinal, Bruno, né? Porque é uma das minhas franquias favoritas também Ela comentou que uma das inspirações dela para o sistema de progressão do novo Dragon Age É o que a gente tem no Final Fantasy XII Apesar de visualmente a árvore de skills do Dragon Age novo lembrar o que a gente tem no Final Fantasy X E um aspecto bem interessante do sistema de progressão é que Quando a gente vai escolher a classe do nosso personagem A gente vai poder ter uma noção ali das subclasses possíveis que a gente vai poder montar Então ali, por exemplo, na própria criação de personagem A gente vai ter uma noção das possíveis especializações da nossa classe Por exemplo, se eu quiser jogar de guerreiro, já dá para ter uma noção ali que dá para montar Um guerreiro focado mais em defesa Ou um focado nas armas Ou um focado mais nas habilidades E para upar, além de ganhar pontos de habilidade ao aumentar ali de nível o nosso personagem A gente também vai ganhar pontos fazendo algumas atividades e sidequests espalhadas pelo mapa E a diretora também confirmou que dá para resetar uma skill anterior Ou refazer toda a árvore de habilidades ali no meio do jogo O que é bem player friendly, né? Da parte dos desenvolvedores Outra confirmação que a gente teve é que o level máximo do game vai ser level 50 Isso pelo menos até agora que a gente sabe do jogo base Não sei se isso pode mudar em alguma DLC E os membros da nossa party também vão ter árvores de skills próprias Mas elas vão focar basicamente na progressão das habilidades individuais que eles usam Vai dar ali, por exemplo, para diminuir o tempo de espera, né? O cooldown das skills Vai dar para adicionar efeitos e por aí vai E a gente vai ter nesse game a importância dos elementos Que eu achei muito maneiro, né? Não só visualmente, mas também no combate Por exemplo, no nosso grupo a gente vai ter a Nieve Que eu gosto de chamar de neve, né? Porque ela é uma maga de gelo Então as skills dela vão ser diferentes da Belara Que também é uma maga Aí dependendo das builds que a gente vai montar Dá para a gente ter mais ou menos facilidade em alguns combates Por causa justamente da combinação dos elementos E aí sobre a história do Dragon Age The Veilgard A gente vai ver aqui a continuação, né? Dos eventos que a gente viu no Dragon Age Inquisition Principalmente ali o que rolou nas DLCs do jogo Então vai ser uma história bastante focada nos solos, né? E pelo que deu para sacar Pelo menos a partir do que foi revelado até agora É que o game vai ter uma vibe bem mais sombria Que os jogos anteriores Pelo menos a gente viu isso na gameplay compartilhada até agora E a gente também deve ter um papel mais central do Varric Da arma dele, a Bianca clássica, né? Além de um destaque maior agora para a Batedora Harding Que é uma personagem jogável nesse novo Dragon Age E não uma NPC só como era no Dragon Age Inquisition E outro aspecto importante é que o game parece continuar bastante focado na história Incluindo aquele ponto em que as nossas escolhas Elas têm um impacto bem forte na história Mas também na nossa relação com os outros personagens Esse eu acho um dos pontos mais maneiros aqui da franquia Sem contar a possibilidade de dar uns pega naquele NPC favorito Que eu sei que a galera curte isso no jogo Então a preocupação de parte da comunidade de o jogo Estar se encaminhando mais para um game de ação Com menos elementos de RPG Não parece se confirmar aqui até esse momento, né? Ao que tudo indica, o game vai continuar focado em história Com os aspectos centrais ali que marcam a franquia Como a importância das nossas escolhas E também no que se refere ao combate e à progressão A equipe do estúdio parece manter aquele estilo Que marcou os games anteriores também, né? Com um sistema de progressão extenso ali E várias possibilidades de especialização E também de criação de builds Ainda assim, a gente vai ter que esperar para ver, né? Mas pelo que a Bioware confirmou até agora, né? Boa parte das preocupações da comunidade não tem motivo Já que eles não estão mudando os aspectos centrais do game E pelo que deu para ver, o combate parece até agora mais fluido Se a gente comparar com o que tinha ali no Dragon Age Inquisition Eu achei a movimentação e o combate mais rápidos ali Mais fluidos no geral Bom, galera, lembrando que o game vai sair na nossa primavera de 2024, né? Para Playstation 5, Xbox Series e PC E agora eu quero saber a opinião de vocês Vocês estão animados para o lançamento desse Dragon Age The Veilgar? Ainda estão com o pé atrás por causa do visual, do estilo do jogo? Comentem aí E galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Lembre de deixar um like aqui se vocês gostam desse formato de vídeo aqui no canal E até a próxima!